O senhor é seu Luiz? O senhor é casado com? Maria de Fátima Queiroz Silva Ah, casado com Ana Maria Não vou guinchar seu carro Não me conhece não, né? Não, tô me conhecendo não Nunca me viu? Pessoalmente eu acho que não, né? Nunca me viu? Tá me conhecendo não? Vou te ajudar então Eu sou o campeão, meu amigo